Minha garganta estranha, quando não te vejo Vem um desejo doido de gritar Minha garganta arranha tintos azulejos No quarto, na cozinha e na sala de estar Minha garganta arranha tintos azulejos No quarto, na cozinha e na sala de estar Vem uma madrugada, perdofado, eu sono Como um cão sem dono, me põe a ladrar Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso Tua cabeça enlouqueço, faço ela rodar Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso Tua cabeça enlouqueço, faço ela rodar Sei que não sou santo, às vezes pôr na caladura Às vezes abro com cantura pra te conquistar Mas não sou beato, me criei na rua E não mudo minha postura só pra te agradar Mas não sou beato, me criei na rua E não mudo minha postura só pra te agradar Vim para a necessidade, por força das circunstâncias Só assim desde criança, me criei meio sem lá Aprendi a me virar sozinho E se eu tô te dando linha é pra comer você Vai, vai, para Aprendi a me virar sozinho E se eu tô te dando linha é pra depois chamar Aí o cara vem com Minha garganta estranha Deixa pra lá Esse é o Diego Paredão É isso Você viu o que ele fez? Uma linda